A Polícia Federal, através de sua delegacia em Salgueiro, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano. Desta vez, foi concluída a Operação Mussam B4, que ocorreu entre os dias 15 e 29 de setembro, onde conseguiu-se erradicar 367 mil pés de maconha, apreender 156 quilos da droga pronta para o consumo e destruir 137 plantios no sertão pernambucano. Caso os 367 mil pés fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor, daria para se produzir aproximadamente 122 toneladas de maconha. Assim, com essas operações consecutivas, a Polícia Federal contribui significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga em nosso estado, como também em outros estados da região nordeste, evitando assim a escalada da violência, tais como assaltos, furtos, homicídios, assassinatos, acerto de contas, porque geralmente essas ocorrências giram em torno do tráfico de drogas. Cada ponto de venda de droga desabastecido significa um foco a menos de violência. Também foi preso, no último dia 26, dentro dessa Operação Mussam B4, um suspeito de ser responsável por cultivar uma roça com aproximadamente 12 mil pés de maconha. No momento da abordagem, o suspeito tentou-se evadir-se do local, porém foi preso pelos policiais e autuado em flagrante por tráfico de drogas. E caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 até 15 anos de reclusão.